Olha, DJ Ruben tá hoje, DJ Ruben tá aí O terror dos modinhas Obrigado meu Deus por me dar o dom das palavras Com muita fé em Deus eu fui pra cima e eu tô na bala Só nós que vai saber o sofrimento que nós passa Juntando uma merreca pra soltar minhas pedradas Eu sei, não estudei, não sou nenhum anjo do céu Mas tive que trampar pra pagar o meu aluguel Meu pai se esforçou e pediu pra papai do céu Pra ajudar nos dias difíceis que tão cruel Já trampou na Ecomó, já foi feirante e vendeu pipa Por isso que ele é o maior exemplo na minha vida Não é que eu sou da favela, é que eu vou roubar Não é que eu sou da favela, é que eu vou traficar Não é que eu sou daqui, vou fazer isso aí Meu sonho é cantar, explodir como MC Não é que eu sou da favela, é que eu vou roubar Não é que eu sou da favela, é que eu vou traficar Não é que eu sou daqui, vou fazer isso aí Meu sonho é cantar, explodir como MC Dar conforto pra coroa em outro patamar Construir uma mansão de frente pro mar Desfruta dos desejos que eu mais almejei E mostra que a favela vai vencer também Ou vou seguir minha trajetória na simplicidade Não nasce em berço de ouro, sim de humildade Se hoje estamos aqui, nossa corrida não faz toa Deus profetizou os joelhos dobrados da minha coroa Não é que eu sou da favela, é que eu vou roubar Não é que eu sou da favela, é que eu vou traficar Não é que eu sou daqui, vou fazer isso aí Meu sonho é cantar, explodir como MC Não é que eu sou da favela, é que eu vou roubar Não é que eu sou da favela, é que eu vou traficar Não é que eu sou daqui, vou fazer isso aí Meu sonho é cantar, explodir como MC DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Obrigado meu Deus por me dar o dom das palavras Com muita fé em Deus eu fui pra cima, eu tô na bala Só nós que vai saber o sofrimento que nós passa Obrigado